Música Evidem que tem polícia lá de fogo Música 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 Filosofia Os dois empréstos morrerão O que foi o normal? É só ter uma braking O seu físico foi o nosso dia E o meu cão Vir um dia Um dia É o somente Um dia Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.